Eu não sei mais o que eu faço, agora dá minha vida Se estudou, se trabalho ou vivo na ousadia Disseram então pra mim, pra eu seguir meu coração Pra eu seguir meu coração, cê sabe a intenção Vou colar com minha tropa e seguir lá pro bailão Lá eu vou me divertir, eu vou curtir a vida Bebê fica bem louco e só vou embora no outro dia Se eu seguir meu coração, cê sabe a intenção Vou colar com minha tropa e seguir lá pro bailão Lá eu vou me divertir, eu vou curtir a vida Bebê fica bem louco e só vou embora no outro dia Se eu seguir meu coração, cê sabe a intenção Vou colar com minha tropa e seguir pro bailão Lá eu vou me divertir, eu vou curtir a vida Bebê fica bem louco e só vou embora no outro dia Se eu não sei mais o que eu faço agora da minha vida Se estudou, se trabalho ou vivo na ousadia Disseram então pra mim, pra eu seguir meu coração Eu seguir meu coração, cê sabe a intenção Vou colar com minha tropa e seguir lá pro bailão Lá eu vou me divertir, eu vou curtir a vida Bebê fica bem louco e só vou embora no outro dia Se eu seguir meu coração, cê sabe a intenção Vou colar com minha tropa e seguir lá pro bailão Lá eu vou me divertir, eu vou curtir a vida Bebê fica bem louco e só vou embora no outro dia Se eu seguir meu coração, cê sabe a intenção Vou colar com minha tropa e seguir pro bailão Lá eu vou me divertir, eu vou curtir a vida Bebê fica bem louco e só vou embora no outro dia Tô confuso, não sei mais o que eu faço da minha vida Lá eu vou me divertir, eu vou me divertir Obrigado.